Olá moçada, hoje temos um curso de estatística e de Excel ao mesmo tempo. Vamos aqui construir um gráfico muito importante para que a gente possa apresentar nossos resultados tanto no nosso trabalho no escritório, quanto nos trabalhos escolares, no dia a dia de nossa vida. Vamos trabalhar aqui com o gráfico pizza em barra na planilha, que ele é usado para destacar valores que se apresentam em um gráfico de pizza ou circular e a gente faz esse destaque através de uma espécie de explosão de uma parte do gráfico de pizza. Temos aqui um exemplo de uma planilha de vendas. Planilha de vendas em que? Os produtos HBCDEFGA têm seus valores de 200, 150, 180, 103. Eles já foram ordenados em ordem decrescente de valor, do 200 até o 5. Então vamos aqui marcar a faixa da tabela, vamos aqui em cima inserir e após um gráfico de pizza. Clicamos nele e aqui escolheremos esse gráfico aqui, olha, que ele tem essa saída aqui, pizza aqui e barra aqui. E aqui o que ele vai dizer? É um gráfico que extraga os valores de pizza principal e combina com uma barra empilhada. Usar essa opção para tornar porcentagens pequenas, mais legis ou para enfatizar um grupo de valores. O que seria isso? Nós temos essas porcentagens aqui finais que muitas vezes não aparecem muito no gráfico, porque elas são tão pequenas em relação às maiores. O Excel normalmente pega as três últimas porcentagens, as três, vamos chamar assim, pequenas porcentagens, e coloca a parte. Então vamos lá, produto, valor, marcamos toda a tabela, vamos inserir pizza e marcamos essa daqui. Automaticamente o Excel já fez aqui para a gente, ele colocou um gráfico grande e essa cor aqui, destacada, que não aparece aqui, mas ela representa essas três outras cores aqui. Mas a gente não está vendo os valores, vamos aqui clicando com o botão direito em cima do gráfico de pizza, adicionar rótulo de dados, automaticamente ele colocou esses valores que estão aqui, que estão representados aqui na legenda, né? E o 24 significa esse somatório de 11 com 8 mais 5. Então ele está 11, 8 e 5, ele destacou. Sendo que essa cor aqui não aparece aqui, mas aparecem as três cores que estão representadas. E também a gente poderia mudar isso, se a gente tivesse que colocar porcentagem, né? Tiramos o valor daqui, marcamos porcentagem e vamos dar um fechar. Ele colocou as porcentagem dizendo que aqui vale 4%, sendo que 2%, mais 1%, mais 1%. Mas aí pessoal, se a gente pegasse e trocasse o 200 pelo 5, vamos ver, vamos colocar o 5 em cima e o 200 embaixo. Olha aqui. Automaticamente ele mudou. Como esses três últimos aqui que ele pega tem um valor muito alto, 200, ele ficou bastante gordo nessa parte aqui. Uma de 35%, uma de 2% e outra de 1%. Mas aí se a gente quiser deixar da forma inicial, né? A gente vai aqui e faz um dado, se manda classificar do maior para o menor. Ok. E ele volta ao estágio inicial. Eu agradeço a atenção. Esse gráfico é muito bonito e muito útil, né? Continue a avaliar o nosso canal, mandar seus comentários. Grato.